O famoso assassino em série de British Columbia, Robert Pickton, foi vítima de um ataque brutal na prisão. Pickton foi atacado no domingo, dia 19 de maio, na Instituição de Segurança Máxima Port-Cartier, na província do Quebec. Os serviços correcionais do Canadá confirmaram numa declaração, na terça-feira, 21 de maio, que Pickton foi ferido na cabeça com um cabo partido, possivelmente uma vassoura, por um recluso que já tinha ferido outros parceiros de cela. A Polícia Provincial do Quebec informou que o famoso serial killer, de 74 anos, foi levado para o hospital em estado crítico. Suspeito do ataque de 51 anos está sob custódia, revelou o comunicado da polícia. Robert Pickton foi condenado em 2007 pela morte de seis mulheres, foi preso em 2002 e o seu julgamento começou em 2007. Foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional durante 25 anos. Pena máxima por homicídio em segundo grau no Canadá.